Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Separei pra essa rodada, galera, nove jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, né, eu já peço a sua ajuda, a sua moral pra estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos, conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal Batch Green. E quem puder também, deixa um like no vídeo que é importante demais, o seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube. Então, mete o dedo no like aí que vocês vão estar me ajudando demais e é de graça, né? Então, mete o dedo no like aí, vamos tentar pegar pelo menos 1.500 likes nesse vídeo. E pra maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu passo todas as informações possíveis pra vocês e vou estar respondendo aí o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que a gente separou aqui pra essa quinta-feira são esses daqui. A grade não tá tão interessante, mas também não chega a ser uma grade tão ruim, né? É melhor do que começo de semana. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é um amistoso, né? A gente vai ter um amistoso aqui interclubes entre duas equipes italianas, né? A gente vai ter o Sassuolo, né? Que é a equipe aí da série A da Itália, contra o Sudi Tirol, que eu acho que é da quarta divisão da Itália, se não me engano. Esse jogo que vai acontecer uma hora da tarde, um jogo muito bom aí pra gente assistir bastante gols, né? Eu sempre falo que amistoso é bom pra focar no mercado de gols, que é bem mais seguro. Mas também vamos ter a oportunidade de assistir uma vitória do Sassuolo também, que tem uma equipe muito forte, né? Então aqui a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês aqui, que é a mais segura, que é o mercado de mais de dois gols e meio. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode estar pegando a vitória do Sassuolo, Sassuolo pra vencer esse jogo. Placar pra esse jogo, colocaria 3x1 pro Sassuolo. Agora vamos pra mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui a qualificação da Liga da Conferência Europeia, né? O jogo entre Esparta Praga, da República Tcheca, contra o Viking, da Noruega. Jogo que acontece 2 horas da tarde, lembrando que é jogo de ida e volta, então o primeiro jogo vai ser na casa do Esparta Praga, que tem favoritinho pra vencer, mas a gente pode estar focando no mercado de gols, né? São duas equipes, assim, muito ofensivas, né? Duas equipes aí que sempre tem a média de gols bem alta. E nesse jogo acredito que não vai ser diferente, né? Acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir uns dois gols aí do Esparta Praga, ou quem sabe até mais. E o Viking, mesmo jogando fora de casa, acredito que tem chance de marcar pelo menos um golzinho. Com isso a gente vai ter duas opções aqui que eu acho bem interessante, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica mais de dois gols e meio. Segunda opção pra esse jogo, acredito que é jogo bom pras duas equipes marcarem gols, então a gente pode estar indo com a segunda opção, ambos marcam. Placar pra esse jogo eu colocaria 2x1 casa, 2x1 pro Esparta Praga. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Liga da Conferência Europeia Qualificação, jogo entre Alkmaar, da Holanda, contra o time aqui do Tuzla City. Esse time aqui que é da... se eu não me engano, deixa eu ver aqui pra não falar besteira, mas é da Bosnia, é um time da Bosnia, né? Eu particularmente não conheço esse time, mas na minha opinião aí o Alkmaar que tem uma equipe muito boa, né? Uma equipe muito ofensiva, tem grandes favoritinhos pra vencer esse jogo aqui, acredito. Tá tendo uma vitória do time aí no primeiro tempo, né? Se a gente for pegar os últimos amistosos aqui do Alkmaar, o time venceu duas, empatou uma e perdeu uma, né? É um time aí que tem sempre feito gol, né? Só nessa derrota aqui pro Olympiacos que o time não marcou gols, mas nos outros jogos aí sempre marcando um gol ou mais. E o time do Tuzla City, né? O time aí da Bosnia, vem de três empates e duas vitórias, né? Duas vitórias seguidas aqui, uma fora de casa e outra em casa por 6x0, né? Mas acredito que nesse confronto aqui o Alkmaar tem grande favoritinho pra vencer. E também vamos ter o mercado de gols, né? Acredito aí que é jogo interessante aí pra gente assistir uns dois ou três gols do time da casa. E o Tuzla City mesmo jogando fora de casa também tem chance de quem sabe marcar pelo menos um golzinho, né? Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de dois gols e meio. Grande chance aí de sair em três gols ou mais. Segunda opção pra esse jogo, a gente pode estar pegando aí o time da casa, né? O Alkmaar pra vencer o primeiro tempo, né? Então a gente vai com a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Placar pra esse jogo? Colocaria 3x1 pro time do Alkmaar, 3x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Liga da Conferência Europeia, do jogo entre Bat contra o Kony Aspor. Jogo que acontece 4 horas da tarde, né? Nesse confronto aqui acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, né? O time do Bat, que é da Bielorrússia, contra o time do Kony Aspor, que é da Turquia. Acredito até que o time do Kony Aspor tem um pouquinho de favoritinho mesmo jogando fora de casa, né? Tá com a equipe muito boa, tem alguns reforços interessantes. E se a gente for ver aqui os últimos jogos de cada equipe, né? A gente vai ver que dos últimos 5 jogos do Bat aqui a equipe venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 1. Enquanto o Kony Aspor dos últimos 5 jogos aí venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, né? Nesse jogo aqui eu acredito que a gente pode estar focando aí no mercado de gols no primeiro tempo. E até mesmo um jogo interessante pra assistir gol das duas equipes, tá galera? Primeira opção que eu vou estar deixando aqui pra vocês é a dica. Mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Segunda opção aqui a gente pode estar forçando aqui no ambos marcam, o que também tem grande chance de acontecer, né? O Bat jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols. Se vai vencer o jogo é outra história, né? Mas acredito que pelo menos um golzinho aí o Bat vai fazer. E o Kony Aspor, né? Que como tá com uma equipe aí bem competitiva, tem chance também de marcar pelo menos um gol, quem sabe até mais, né? Então a segunda opção aí ambos marcam. E pra cá pra esse jogo aqui arriscaria 2x1 fora. 2x1 pro Kony Aspor. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato da Islândia. Vamos ter aqui o KV Reykavik contra o Fiukir. Jogo que acontece 4h15 da tarde, né? Nesse confronto aqui acredito que o time visitante, né? O Fiukir tem favoritinho pra vencer, né? O time tá na segunda posição do campeonato aí. 23 vitórias seguidas. Dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, né? Tá com 24 pontos. Apenas 1 ponto atrás aqui do Kobavorgu, que é o líder, né? Com 25 pontos. Enquanto o time do KV Reykavik tá aqui na zona do rebaixamento, né? 11º lugar com 2 vitórias, 1 empate e 9 derrotas, né? 14 gols marcados, 31 gols sofridos. Apenas 7 pontos, né? Vem de 3 derrotas seguidas. E acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções aqui bem interessantes, né? A gente vai ter o Fiukir, que é o time visitante que tem um ataque muito efetivo. 34 gols marcados até o momento, né? E o Reykavik tem uma defesa bem frágil, né? Então a gente juntando as duas estatísticas aí, é jogo ótimo pra gente assistir 3 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio. Grande chance de bater. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode estar pegando vitória do Fiukir, né? Então a gente vai com a segunda opção aí, fora vence. Placar pra esse jogo, colocaria 3x2 fora. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato brasileiro, série A. Jogo entre Cuiabá e Atlético Mineiro. Jogo 7 horas da noite, jogo vai ser na casa do Cuiabá, né? E acredito que nesse confronto aqui o Atlético Mineiro tem favoritinho pra vencer, né? Tem uma equipe muito mais bem qualificada. Vende uma sequência muito boa, né? Os últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, né? Tá na vice-liderança do campeonato. Dependendo do resultado aqui do Palmeiras, que vai jogar fora de casa contra o América Mineiro e por acaso o Palmeiras perder ou empatar, o time do Atlético Mineiro pode pegar a liderança, dependendo do saldo de gol também, né? Acredito que vai ser difícil, né? Porque teria que fazer uma goleada aí de 4x0, 5x0. E mesmo assim não ia passar, né? Porque tem 17 gols sofridos. Mas pelo menos vai igualar a pontuação aí se por acaso o Palmeiras empatar. Se o Palmeiras perder, ele tem a oportunidade de passar e pegar a liderança do campeonato de forma momentânea. Enquanto o time do Cuiabá tá aqui na parte de baixo da tabela, né? Uma equipe aí que tem 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, né? 19 pontos até o momento. Dos últimos 5 jogos aí venceu 2, né? Venceu 1 em casa contra o Botafogo e fora de casa contra o Havaí. E perdeu aí pro Goiás jogando fora de casa e pro Palmeiras, né? E empatou em casa contra o Ceará aí em 0x0. Nesse confronto aqui a gente vai ter duas opções, galera. A primeira opção que eu acho bem interessante aí é a dica. Fora vence com empate anula, pra dar aquela garantia extra. Segunda opção pra esse jogo aqui a gente pode tá pegando mais de 1 gol e meio. Grande chance aí de saírem 2 gols ou mais. Placar pra esse jogo? Colocaria 2x0 fora. Agora vamos pra mais um jogo. Jogo agora campeonato aqui do Uruguai, né? A gente vai ter aqui o Nacional contra o time do Serrito. Jogo 7 e meia da noite, né? Jogo na casa do Nacional que na minha opinião tem favoritismo total pra vencer, né? Vai fazendo a campanha muito boa até o momento, né? Início de campeonato, né? 5 rodadas apenas e até o momento o time tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 8 gols marcados e 1 gol sofrido. Enquanto o time do Serrito vem 100% negativo, né? 5 jogos e 5 derrotas. 1 gol marcado e 11 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter favoritismo total aqui do Nacional pra vencer. E acredita até numa vitória do Nacional no primeiro tempo. E também vamos ter oportunidade aí de assistir uma partida com poucos gols, né? Já que o time do Nacional é uma equipe que não sofre muitos gols. Tem a defesa muito boa. E o Serrito, por sua vez, não tem um ataque nada efetivo, né? Em 5 jogos marcou apenas 1 gol. E com isso aí a gente vai ter oportunidade de assistir uma partida com 2 ou 3 gols no máximo. Então a gente pode pegar a primeira opção aqui, a dica, menos de 3 gols e meio na partida. Segunda opção pra esse jogo, a gente pode estar pegando aí, Casa vence no primeiro tempo. O Nacional venceu o primeiro tempo. Placar pra esse jogo, colocaria 2x0 Casa. Agora vamos pra mais um jogo do Brasileirão Série A. Jogo entre América Mineiro contra Palmeiras. Jogo que acontece 8 horas da noite. Esse jogo aqui vai ser bem complicado, né? O Palmeiras, obviamente, tem favoritismo total pra vencer. Mas não vai ser um jogo tão fácil porque o América Mineiro jogando em casa é chato, né? Atualmente o Palmeiras aí é líder do campeonato isolado, né? Com 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas apenas. 28 gols marcados, 12 gols sofridos. Enquanto o time do América Mineiro tá na zona do rebaixamento, né? Dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e perdeu 4. 12 gols marcados, 21 gols sofridos. Um ataque aí bem fraco, né? E uma defesa aí que sempre costuma sofrer gols, né? Então nesse jogo aqui eu acredito que vai ser um jogo interessante pra 2 gols ou mais. E também vamos ter favoritismo do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tá galera? A primeira opção que eu vou tá deixando pra vocês aí é a dica mais de 1 gol e meio. Grande chance de sair em 2 gols ou mais. Segunda opção que a gente pode tá pegando, fora vence com empate a nula. Grande chance aí do Palmeiras vencer. Ou talvez um empate, né? Então a gente pega aí fora, vence com empate a nula pra dar aquela garantia extra. Placar pra esse jogo colocaria 2x1 pro Palmeiras. 2x1 fora. Agora vamos pro nosso último jogo. O jogo aqui do campeonato da Argentina, né? Jogo entre River Plate contra o Gimnasia La Plata. Jogo que acontece 9h30 da noite, né? River Plate vai tá jogando em casa, mas não vai ser um jogo tão fácil, tá? River Plate aí não tem feito bons jogos, né? Tanto é que o time atualmente tá aqui em 17º lugar com apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? 11 gols marcados, 10 gols sofridos. Enquanto o Gimnasia La Plata tá numa posição assim um pouco melhor, né? Tá aqui em 7º lugar. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. 9 gols marcados, 5 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o River Plate tem favoritime, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 1. E nesse confronto aqui, até acredito um pouco no favoritime do River Plate, né? Porque o time tava numa sequência muito ruim, mas pelo menos aí no penúltimo jogo venceu fora de casa, né? Na Copa da Argentina por 3x0. Aí no último jogo ele chegou a ficar perdendo por 2x0 contra o Vélez e foi lá e buscou empate em 2x2. E agora jogando em casa aí, acredito que o time não vai decepcionar e tem tudo pra conseguir essa vitória, né? Mas a princípio a gente vai com a primeira opção aí, que é a mais segura, que é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom pra 2 gols ou mais. Então a gente pode tá pegando aí a dica mais de 1 gol e meio como primeira opção, tá galera? Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode tá pegando aí vitória do River Plate, né? Casa vence. Placar pra esse jogo? Colocaria 2x1 casa, 2x1 pro River Plate. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou tá lançando pra vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. E aí 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 E aí